Então, a indústria 4.0, o que é essa 4.0? Você conectar todas as suas máquinas a um servidor central, você utilizar esses dados para você produzir melhor. Então, como que seria? Vamos trazer isso aqui para a linha digital. Então, aqui eu tenho um conector, vou colocar ele wireless, e onde eu estou produzindo e estou tirando a medida das minhas peças. O cara está lá no Japão, ele está recebendo essas informações, ou você pode estar dando essas informações para a máquina. Então, desgastou uma pastilha de usinagem, ele já manda um sinal para a própria máquina, a própria máquina ajusta, ou ele manda um sinal para o operador, ou um sinal para alguém fazer alguma coisa.